olá pessoal seja bem vindo mais uma vez ao canal aqui quem fala é Assis Costa e hoje eu vou mostrar aqui a minha horta para vocês compartilhar um pouquinho um ambiente bem pequeno vocês veem como é prazeroso cuidar da sua horta aí dá para fazer qualquer espaço aí mesmo pequeno aí eu venho aqui tá chegando a hora do almoço nós vamos preparar o almoço eu vou colher aqui pimenta de cheiro aqui tem a pimenta malagueta aqui tem o orégano aqui tem o manjericão aqui tem o tomate tem hortelã tem a couve tem o coentro cheiro verde vamos lá tem mais aqui tem a cebolinha tem coentro alface e aí pessoal vocês podem fazer aí no cantinho desde que tem um um pouco de sol durante o dia e fazer a sua horta então vamos lá vou colher aqui e já mostro para vocês então aqui vocês vê uma pequena horta e aqui nós temos tomate temos o hortelã temos a cebolinha tira 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 a mão né o pai tá gravando o pessoal ver a nossa horta aqui tem o o orégano pimenta de cheiro e vocês vão ver aí como como é prazeroso cuidar da horta de vocês então quem gostou desse vídeo de um joinha inscreva-se no canal compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo fiquem com deus